Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Sarah Steyer e o tutorial de hoje é especialmente para Maratona Handmade edição verão. Eu trago para vocês a bolsa Zoé. Zoé é o nome da minha avó que me ensinou a fazer essas artes manuais de tricô, crochê e bordado, então é em homenagem a ela. Essa aqui a bolsa está muito fofa, com um ponto bem delicado e eu fiz ela bem grandona porque eu sou daquelas que gostam de carregar o mundo na bolsa, mas se vocês quiserem fazer um tamanho menor eu ensino também, certo? Vem comigo! Bom pessoal, vamos começar pelo fundo da bolsa, tá? Então a gente vai começar fazendo um anel mágico aqui e trabalhando de forma circular, como a gente faz com os amigurumis, né? Eu vou medir aqui para vocês esse fundo daqui dessa bordinha até aqui tem em torno de 21 centímetros, tá? Para vocês terem noção, se quiserem fazer a bolsa usando um outro fio, mas queiram ela grandalhona que nem essa daqui, tá? Quem quiser fazer exatamente essa aqui com o mesmo fio e mesma agulha, eu usei agulha 2,5 e fio amigurumi. Aí tem a receita passo a passo com contagem de pontos lá no Instagram, tá? Mas a gente olhando aqui eu vou ensinar vocês a fazerem com o material que vocês tiverem e do tamanho que vocês quiserem também, tá? Então o que eu vou fazer agora é começar o anel mágico aqui, certo? Então vamos lá. Vocês vão pegar a pontinha do fio, vão dar uma voltinha, vão puxar esse fio do novelo por dentro dessa argola e mais uma vez aqui para segurar, tá? Eu não conto isso daqui como ponto, tá? Gosto de tirar essa pontinha aqui de dentro para ficar melhor de puxar depois, certo? Então aqui eu vou fazer seis pontos baixos no anel mágico, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, ok? E vou puxar essa cordinha aqui para fechar, tá? Esse ponto, ele é múltiplo de seis. Então, qualquer que seja o tamanho que vocês façam de fundo, se vocês começarem com seis e fizerem a mesma lógica de aumento que eu vou ensinar, o desenho da lateral da bolsa aqui, ó, esse desenho vai dar certinho, porque esse desenho também é múltiplo de seis, tá? Então, não se preocupem que o desenho não vai encaixar de acordo com o fundo. Encaixa se vocês seguirem essa sequência que eu vou mostrar aqui, tá? Então, eu costumo botar o marcador de ponto na carreira seguinte, mas para quem é iniciante já é bom colocar, eu marco sempre o último ponto que foi feito, tá? Fiz seis pontos baixos no anel, agora eu vou fazer seis aumentos. O que que é aumento? Dois pontos baixos no mesmo lugar, no mesmo ponto, tá? Em toda a volta. Então, ó, fiz aqui, ó, um e o outro ponto eu vou fazer no mesmo lugar, tá? Ó, dois. E aí, a gente vai fazer só aumentos até o final. Ó, chego no marcador, tiro o marcador e faço os meus últimos dois pontos. Aí, aqui eu tô com doze, tá? Agora, vamos fazer os aumentos. Os aumentos vão seguir a mesma lógica que normalmente a gente faz em aumentos com amigurumi. Eu vou fazer um ponto e um aumento. Um ponto e um aumento. Um ponto e um aumento. Na outra carreira, dois pontos e um aumento. Dois pontos e um aumento. Na próxima carreira, três pontos e um aumento. Quatro pontos e um aumento. Até vocês chegarem aqui que tem vinte e quatro pontos e um aumento. Certo? Se vocês seguirem essa sequência, vai dar certinho. O que que eu faço? Eu distribuo os aumentos. Eu não faço exatamente um ponto e um aumento na outra carreira, dois pontos e um aumento. Para os aumentos não ficarem todos um em cima do outro. E em vez de ficar um círculo, ficar um hexágono. Mas, se vocês fizerem o hexágono e subirem a bolsa, vai dar para fazer a bolsa também, tá? Para quem quiser aprender a como desviar esses pontos, como espalhar esses aumentos, o vídeo anterior aqui do canal dá para vocês fazerem isso, tá? Então, vamos lá. Um ponto. Escapou aqui. Um ponto. E um aumento. Um ponto. E um aumento. Vou acelerar. Ok. Aqui eu tô fazendo pequenininho para ficar fácil de vocês visualizarem aqui no vídeo. Mas, vamos supor que vocês chegaram no tamanho ideal que vocês querem a bolsa, tá? O fundo da bolsa. Vou partir daqui. O que a gente vai fazer agora vai ser essa divisãozinha aqui, ó. O que divide o fundo da lateral da bolsa, tá? Então, vamos lá. Pra isso, a gente vai fazer uma carreira de ponto baixíssimo. Ponto baixíssimo é aquele que não tem nenhuma laçada e puxa direto, ó. Coloquei no ponto, puxei. Ó, coloco lá e puxo. Certo? Então, quando vocês chegarem no tamanho que vocês acham adequado, né? O tamanho desejado pro fundo da bolsa de vocês. Vocês vão fazer uma carreira de ponto baixíssimo. Da mesma cor do fundo. Daria pra fazer de cor diferente também. Mas, eu gostei dessa cor do fundo, até porque é a cor da paleta de cores que eu escolhi. É a cor mais escura. E, normalmente, o fundo de bolsa suja um pouco mais, né? Então, aqui já tô chegando no final dessa carreira de ponto baixíssimo. Aí, é bacana a gente ter o uso do marcador pra não confundir, né? Eu sempre coloco o marcador no último pontinho, então, eu tiro o marcador e faço o último ponto, tá? Agora, que vem o pulo do gato, ó. A gente tem isso aqui, ó, tá? Tá vendo que dá pra enxergar um Vzinho dessa carreira e um Vzinho dessa carreira aqui. Que é a carreira anterior, a do ponto baixíssimo, né? Então, a gente vai fazer agora os pontos baixos, não pegando aqui, pegando nessas duas alcinhas. Essa aqui, a primeira, é a mais dificilzinha que tá ali no canto, ó. Faz um ponto baixo. Vou pegar na segunda pra vocês enxergarem melhor. Ó, não é no ponto baixíssimo aqui, ó. São essas duas alças de trás, certo? E vocês vão fazer uma carreira de ponto baixo pra dar toda a volta, pegando somente, ó, essa aqui, ó. Essas duas alças aqui de trás, ó. Tão vendo? Dá pra ver bem a diferença, né, ó. Referente à penúltima carreira e à última carreira de ponto baixíssimo. Então, eu vou aqui até o final. Lembra que aqui é ponto baixo, tá? E já retorno. Ó, aqui não esqueçam que se tem o marcador, é porque ainda tem mais um ponto pra fazer, ó. Que tá aqui. Coloca o marcador. Aqui é o que define a base, tá? Então, daqui a gente vai subir, tá? E agora, todos os pontos que a gente for fazer, pontos baixos normais na bolsa, eu vou fazer em BLO. O que que é BLO? É pegando só essa alcinha de trás aqui, ó. Tá? Normalmente, no ponto, a gente pega as duas, ó. A gente pega essas duas alças. O BLO a gente pega só aqui. Por que que eu faço esse ponto? Porque ele fica... Deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó. Reparem nessa parte que já tá feita. Ele fica pontinho sobre pontinho. Ele fica retinho, sabe? Quando a gente faz os pontos baixos normais, só assim... A gente tem uma inclinação nesses pontos. E aí, depois, a gente teria que recalcular cada carreira pro desenho ficar simétrico, como eu quis aqui. Certo? Então, se a gente fizer nesse BLO, sempre vai ficar carreira sobre carreira. E a gente vai poder seguir sempre a mesma receita, ficando bem mais fácil, tá? Então... E fora que dá um efeito bonito pra bolsa, né? Eu acho super bacana esse efeito, ó, desse cordãozinho que tem na horizontal. Então, vocês vão fazer agora carreiras de ponto baixo. Tudo é ponto baixo daqui em diante na peça. Pegando somente essa alça aqui, ó. Somente essa alça de trás, tá? Então, vocês vão fazer toda a parte da cor, né? Escolhida. Agora, a gente tá começando com o esquema de cores. Vocês vão fazer quatro carreiras desse ponto baixo pegando na alcinha de trás. E o trabalho segue de maneira circular, tá? Quando chegar no marcador, não tem subida de carreira. É tudo circular, certo? Bom, agora eu vou mostrar pra vocês direto na bolsa, tá? As quatro carreiras que vocês fizeram até agora são essas aqui, tá? Quatro carreiras. E eu vou fazer exatamente, ignorem, né? Essa parte de baixo. Como se vocês tivessem feito as quatro carreiras aqui. Eu vou terminar a quarta carreira e vou começar o primeiro desenho. Mas eu já vou fazer na bolsa pra vocês terem uma noção de como fica. Então, vamos terminar, ó. Uma, duas, três, quatro. Então, eu vou terminar essa quarta carreira. Só que, ó, vou terminando aqui. Como eu sei que na próxima eu vou trocar de cor... Eu vou ter um esqueminha antes da carreira acabar aqui pra troca de cor. Mais ou menos aqui, uns quatro pontinhos antes, pra não precisar dar nó... Eu vou conduzir o fio da próxima cor. Que eu escolhi ser o amarelo. Então, eu vou continuar sempre em BLE, ó, ó. E vou prendendo esse fio já junto. Pra ficar mais fácil, eu não precisar esconder tanto depois. Eu só corto a sobrinha. Só vou cortar essa sobrinha de fio aqui depois, tá? E aqui, ó, vou tirar o marcador. É o último ponto da carreira. Eu vou fazer a troca de cor, ó. Eu puxo no azul e venho com o fio amarelo agora. Certo? E aí, agora, a gente vai começar o desenho efetivamente. O desenho, ele é repetido sempre pela bolsa toda. E ele é um conjunto de seis pontos, tá? Então, a gente sempre vai repetir esse desenho. Eu vou continuar conduzindo o fio azul aqui. Só tem um pedacinho pra ele também ficar escondido, tá? Então, vamos pra sequência em si do desenho, tá? Primeiro ponto normal aqui em BLE, ó. Certo? O segundo ponto baixo, a gente vai fazer pegando... Fazendo o ponto uma carreira abaixo. Então, ao invés de eu pegar aqui, né? Se fosse o ponto normal, ou melhor, eu vou pegar aqui. Onde é que é esse ponto? Ele é no buraquinho abaixo do V. Vocês estão vendo o V do ponto aqui, né? Como ele tá centradinho um ponto abaixo do outro, acima do outro, eu vou colocar aqui, tá? Então, vai ser um ponto na carreira abaixo. Eu tenho que dar uma puxadinha pra ele não ficar apertado, certo? O outro ponto duas carreiras abaixo. Ó, alongo esse ponto aqui. E um outro ponto lá na terceira carreira abaixo. Ó, como é que eu sei que tá certo? Vocês têm que ir alinhando, ó. O próximo ponto seria esse. Então, eu vou seguir o desenho aqui embaixo, tá? Ó, volto, vou voltando o gráfico. Volto na segunda carreira. Volto na primeira carreira abaixo. Essa é a sequência de seis pontos, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. E aqui vai repetir. Então, é primeiro ponto em BLO, não esquece que é BLO pra dar certo. Segundo ponto, uma carreira abaixo. Depois, duas carreiras abaixo. Três carreiras abaixo. Volta duas carreiras abaixo, uma carreira abaixo. Se a gente fizer isso na sequência, vai terminar aqui certinho, tá? Então, agora, vamos começar uma nova sequência. No começo, vocês têm que pensar que não vai ter essa parte de baixo aqui. Vocês têm que fazer a conta pro desenho dar bem certinho, né? Depois, vocês já vão ver que esse ponto vai tá alinhado com esse. Então, caso vocês se percam em algum momento, vocês vão ver que alguma coisa deu errado porque o desenho não vai tá bem em cima, tá? Então, vamos seguir, vamos fazer mais uma vez essa sequência. Ó. Um em BLO. Aqui eu já posso tirar o azul, não preciso conduzir mais. Deixa eu cortar aqui. Ok. Fiz um em BLO. Um pegando uma carreira abaixo. Duas carreiras abaixo. Terceira carreira lá embaixo. Sobe bem, tá? Senão, ele vai ficar, a peça vai ficar dobradinha. Aí, volto, ó. Duas carreiras abaixo. Uma carreira abaixo. E fiz mais uma sequência. Certo? Vou fazer até o final aqui. E volto pra mostrar pra vocês como é que vai ficar esse finalzinho aqui. Ok, vamos pros seis pontos finais, tá? Vai dar bem certinho os seis. Por quê? Porque a base é feita em múltiplos de seis. Então, eu fiz um ponto que é múltiplo de seis também. Então, independente do tamanho que vocês fizerem a base, se vocês começarem com seis e seguirem os aumentos, vai dar bem certinho assim, tá? Então, eu vou fazer os últimos seis, ó. Peguei em BLE, ó. Peguei na primeira carreira abaixo. Segunda carreira abaixo. Terceira carreira abaixo. Segunda. E o último ponto é com uma carreira abaixo, tá? Porque ele inicia com aquele BLE e termina com um na carreira abaixo, porque aqui tá o outro BLE que a gente já fez. E aí, ele tá certinho, tá? O que a gente enxerga aqui é um desnível super leve aqui, porque o trabalho é feito em circular e não em carreiras. Mas disfarça bem com o desenho, então, pra mim é tranquilo assim. E prefiro trabalhar em circular do que com carreiras, tá? E aí, daqui, ó, a gente faz uma carreira do desenho e dessa cor que a gente escolheu, a gente vai fazer mais quatro carreiras. Como a gente tinha feito aqui no começo, né? Quatro carreiras e começou o desenho. Então, aqui, agora eu vou fazer quatro carreiras do amarelo e vou trocar pro verde. Faço uma carreira desse desenho, quatro carreiras do verde. Troco pro rosa, faço o gráfico do desenho, faço mais quatro carreiras. São quatro carreiras que dão intervalo. Então, daqui, só lembrem sempre que começa todas as carreiras a partir daqui, ó. Tudo em BLE, ó, tudo é pegando só essa alcinha de trás aqui, ó, tá? O único momento que a gente não pega a alcinha de trás é pra fazer a base. E no momento que tem que fazer o desenho, né? Que a gente vai pegando a carreira inteira, porque todos os outros pontos baixos é sempre pegando assim atrás pra dar esse efeito. Bom, pessoal, chegou nesse ponto agora que a gente vai fazer... Os furinhos aqui pra poder passar o cordão que vai fazer o fechamento da bolsa, tá? Quanto às repetições... Deixa eu olhar aqui pra vocês terem uma ideia. Eu fiz quatro repetições de cada cor e vou finalizar com mais uma azul, tá? Então, pra vocês terem uma ideia de tamanho, eu vou medir da carreirinha que forma a base aqui, tá? Só pra vocês terem uma ideia. Ainda vai esse pedaço aqui tecido pra ser a finalização da bolsa. Mas até a cor rosa, que foi a última cor... 25 centímetros, mais ou menos, pra poder fazer essa carreira agora com as... Com os furinhos, tá? Como é que eu fiz? Bom, eu tô aqui com o meu marcador original, que eu deixei um azul, tá? E aí, o que que eu fiz? Eu vou fazer oito... Vou marcar oito lugares, tá? Então, o que que eu vou pensar? Eu vou marcar o centro do outro lado, que eu marquei em verde aqui, ó. Pra vocês terem uma diferença, pra saber qual é o centro. Dobrei a bolsa, medi o centro com esse aqui, tá? Pra quem quiser a receita, exatamente da quantidade de pontos que eu vou fazer, tem a receita escrita lá no Instagram. Mas eu vou ensinar vocês a fazerem, porque eu não sei o tamanho da bolsa que vocês escolheram fazer, né? Então, não adianta fazer uma contagem de pontos certinho. Vocês têm o marcador de vocês, deixem o marcador no meio, marquem o outro centro aqui e espichem em meia peça, tá? Aí, aqui, ó, são os pontos que a gente vai fazer os furinhos. Então, vai ter um furinho aqui, um furinho aqui, pra sair os cordõezinhos, né? Pra puxar, certo? Tô considerando que a parte da emenda é a parte de trás da bolsa e aqui é a parte da frente. Então, vou ter um furo aqui, um furo aqui e um furo aqui e o outro aqui, ó. Pra gente poder passar o cordão daqui pra cá, certo? Ou daqui pra cá, dependendo do lugar que vocês vão colocar. Então, vão ser oito. Dois aqui, dois aqui, depois do central e a mesma coisa ali do outro lado, ó. Dois aqui, dois aqui. O que que significa esse marcador? Eu vou deixar três pontos sem fazer. Então, o marcador tá aqui, ó, nesse ponto aqui. Eu tenho que contar que o buraquinho vai ser um pouquinho maior. Vai ser esse ponto do marcador e mais um em cada lado, tá? Então, quando vocês forem marcar, não marca muito pra cá, porque ainda vai ter um de cada lado que é pra fazer o buraquinho. Então, vocês têm que abrir a bolsa de vocês, medir o meio e distribuir esses quatro aqui. Não coloquem esse da ponta muito pra cá, porque senão, dele pro outro marcador vai ficar uma distância muito, muito grande, tá? Então, eu vou aproximar a câmera aqui pra tecer pra vocês até chegar no marcador e mostrar como é que eu vou fazer. Então, vamos lá. Eu vou continuar com a carreira normal de ponto baixo pegando na alça de trás. Eu fiz uma carreira, né, quatro repetições, uma carreira da troca de cor e mais uma, tá? Aí, na próxima, é o que eu tô fazendo. Vocês poderiam ter feito uma extensão da mesma cor, enfim, dá pra escolher, tá? Então, aqui, ó. Tão vendo que o marcador tá aqui? Eu vou pular esses pontos aqui, ó. Um, dois, três. Um antes do marcador, o do marcador e um depois. E vou fazer as três correntinhas equivalentes em cima. Então, eu vou deixar esse marcador aqui, por enquanto, ó. Faço uma, duas, três correntes e pulo os três pontos e continuo fazendo, sempre pegando na alcinha de trás. E vou fazer toda a carreira assim. Ó, vai ficar esse espacinho aqui. Posso tirar o marcador. Ó, que depois a gente vai vir com a carreira e vai preencher aqui pra ficar o buraquinho pra passar. Então, vamos chegar ali no próximo marcador pra gente repetir. Ó, chegando, lembrem que um ponto antes a gente não faz três correntinhas. Pulo um, dois, três, no próximo. E aí, a gente segue assim até o final da carreira. Pessoal, voltei aqui pra lembrar que o marcador central era só pra ajudar no apoio pra fazer a outra divisão, tá? Não tem... Eu não pulo ponto nessa parte central aqui, tá? Nem aqui, nem na... No ponto que é o nosso marcador original. Eu tô tirando os outros, mas esse aqui eu não vou pular, tá? Ok, pessoal. Esse marcador aqui, que é o que eu tô usando desde o início da bolsa, eu não tiro, tá? Então, ficou um total de oito furos assim, certo? Quatro, ó, em cada lado da bolsa, certo? Lembra que no centro não tem e no centro não tem, são dois em cada lado, tá? Então, eu vou mostrar pra vocês aqui como é que a gente faz a retomada do trabalho. Sigo fazendo... O ponto baixo em BLE, ó. Pegando só essa alcinha de trás. Ó. Chegamos aqui, tá? Como a gente pulou três pontos, são três pontos que eu vou fazer aqui. Vocês têm a opção de fazer assim, pegando a corrente inteira, ó. E depois, pegando o anel aqui, pra vocês olharem como é que fica. Ou vocês podem pegar cada correntinha pra fazer o ponto, que é o que eu vou fazer, ó. Faço um, dois, três. E aqui já sigo o ponto normal. E isso eu vou repetir em todos os oito furos. Eu gosto de pegar a correntinha porque ele faz esse desenho aqui, ó. Ele continua esse desenho aqui. Se a gente pega o gancho inteiro, ele não fica com esse efeito aqui, tá? E aí, a gente segue fazendo isso até o final. E ainda sobe mais umas carreiras pra finalização da bolsa até onde vocês acharem necessário fazer. Eu vou fazer mais umas carreiras aqui e mostro pra vocês como é que ficou. Bom, pessoal, aqui, ó, fiz o último ponto, tá? Passando aqui a carreira do furinho, né? Que eu dei o espacinho, tem a carreira que a gente faz em cima das correntinhas e mais uma, duas, três, quatro. Que eu optei por fazer, mas vocês podem fazer a mais a quantidade que achar necessário, tá? O que que eu vou fazer aqui pra terminar? Eu vou fazer um ponto baixíssimo, mas aí eu vou pegar nas duas, nas duas alcinhas e não numa só. Vou puxar tudo. Vou pegar uma agulha. Ó, ao invés de botar nesse ponto aqui, eu vou pular pra esse ponto aqui. E aí, vou imitar o sentido do ponto aqui, ó. Ó, vou fazer esse mesmo caminhãozinho. E aí, eu venho aqui pra trás. E é só ir escondendo na trama. Ó. Vai escondendo o fio. E depois corta. Certo? E aqui a gente tá com a bolsa feita. Então, a gente vai pras alças. Bom, gente, pra fazer a alça, eu fiz um cordão de 170 correntinhas, tá? Deu mais ou menos 85 centímetros esticado. E eu comecei a fazer aqui, achei que já tava gravando e não tava. Mas, como eu já fiz tudo isso aqui, eu vou só explicar pra vocês. Fiz as 170 correntinhas. Aqui, eu fiz um aumento no primeiro ponto, tá? Segunda correntinha aqui, o primeiro ponto vai ser, em vez de um só, um aumento, tá? E tudo ponto baixo aqui. Então, vai ser... Vou colocar por escrito aqui pra vocês. Um aumento. 167 pontos baixos. Vamos seguir daqui, peraí. Fiz 170 correntinhas, tá? Um aumento. Lá no começo. 167 pontos baixos. Chegando aqui no último, eu vou fazer quatro pontos baixos no último ponto, ó. Os quatro no mesmo lugar, ó. Um, dois, três, quatro, tá? Esse fio que sobrou, eu vou conduzir aqui junto pra não precisar arrematar depois. Nessas alcinhas aqui, ó, do outro lado da corrente, eu continuo tecendo em ponto baixo. Tudo isso é a primeira carreira, tá? 170 correntinhas, um aumento. 167 pontos baixos. Quatro pontos baixos no mesmo ponto. E a gente vai voltar fazendo mais 167 pontos baixos até chegar lá no final, que vai terminar com o aumento, tá? Então, assim, ó, lembrando que vocês podem fazer a alça, né, na altura que vocês desejarem, né? E essa medida que vocês fizerem que a minha esticada deu em torno de 85 centímetros, não vai ser o tamanho final, tá, gente? Porque ela vai crescer aqui na volta, tá? Mas, também, ela é um modelo que ela não fica na borda da bolsa, né? Ela vai ficar pra dentro da bolsa costurada. Então, não dá pra fazer muito curta e esse modelo também é de usar tiracolo, né? Então, eu vou acelerar e vou lá pro final da... Aqui eu não vou conduzir mais. Vai lá pro final de todas essas correntinhas, vai fazer 167 pontos baixos. Que lá no último, antes da gente fechar, a gente vai fazer um aumento. Ó, pessoal, cheguei no final aqui e vou fazer um aumento. Só que como a próxima carreira eu vou trocar de cor, eu já vou colocar o fio amarelo agora, tá? Então, assim, ó, lembra que a gente começou com um aumento, depois lá no final a gente fez quatro pontos baixos aqui no final. Então, a gente vai, ficou com quatro pontos na ponta, né? Aqui a gente também fica com quatro pontos, ó, porque vai ser um aumento aqui no começo e terminamos com um aumento aqui. E vou colocar o meu marcador de ponto no último, tá? Vou trabalhar agora de forma circular, certo? Eu vou conduzir esses dois fiozinhos por um tempinho, depois não vou conduzir mais. Já vou deixar cortado o azul. Então, vamos lá. Aqui, ó, a gente vai começar trabalhando de forma circular. O primeiro ponto é aqui. E vai ser como foi na primeira carreira. Começa com um aumento. Então, um aumento. Ah, esqueci, gente. Pera aí. É tudo em BLE, ó, também, tá? Igual a bolsa. Desculpa. Então, fazer o mesmo efeitinho na alça. Então, um aumento. E aqui eu vou seguir fazendo os pontos baixos. em BLE, ó, até chegar lá no final, certo? Ó, conduzi um pouquinho aqui, depois eu já vou cortar esse fio. Segue fazendo BLE, ó, até o finalzinho ali, que lá na ponta a gente vai fazer a mesma coisa. A gente vai colocar quatro pontos lá, só que daí a gente vai fazer, como não é um buraquinho só, né? Nos pontos a gente vai fazer dois aumentos lá no final. Então, eu encontro vocês lá no final. Começamos a carreira com um aumento. Segue toda a extensão agora. Ó, pessoal, fiz um aumento aqui no começo e pra contagem, ó, 160 e... Deixa eu olhar ali, que eu anotei. 169 pontos, tá? 169 pontos até aqui. Aí, nessa ponta, reparem que tem aqui, ó, dois pontos, né? A gente vai fazer um aumento aqui e um aumento aqui, tá? Pra ficar aqueles quatro aqui. E vamos terminar a carreira aqui depois com um aumento. Então, vai ficar quatro aqui também. Um aumento no final e um aumento no começo, certo? Então, vamos fazer um aumento. Aumento aqui. Um aumento aqui. E segue fazendo mais 169 pontos. E lá no último, a gente faz um aumento e troca de cor de novo, certo? Ó, pessoal, cheguei aqui no final. No último ponto, tiro uma cada hora, eu vou fazer um aumento. Só que eu já vou trocar de cor também, tá? Então, faço um ponto. No segundo ponto, eu finalizo ele com a outra cor, que vai ser o verde, tá? Vou ir conduzindo agora esses dois fiozinhos pra não precisar arrematar. Vou ir escondendo eles aqui, tá? O amarelo e o outro verde. Agora, o que que vai acontecer? Eu vou continuar com os meus mesmos 169 pontos que eu tenho ao longo do trabalho. E só vou aumentar a quantidade de aumentos. Então, a gente até agora começou com um aumento, a gente vai começar com dois aumentos. Sempre embele, ó, sempre pegando essa alcinha, tá, gente? Então, ó, um, dois pontos no mesmo, um aumento, um, dois pontos no mesmo. Então, eu fiz aqui dois aumentos e vou seguir trabalhando em ponto baixo até o final. Deixa eu tirar esses dois aqui agora, depois eu já vou cortar. Ó, e vou seguir até o final, tá? Como aqui eu comecei com dois aumentos, vou terminar com dois aumentos, lá na outra ponta eu vou fazer quatro aumentos. Então, já chego lá. Ok, pessoal? Aqui, ó, eu tinha esses dois aumentos aqui que eu fiz, lembra? Nesses aqui eu vou continuar fazendo aumentos. Então, aqui eu tenho um, dois, três, quatro pontos. Nesses quatro pontos eu vou fazer quatro aumentos, ó. Um aumento. Dois. Três. Quatro. E aí, sigo fazendo ponto baixo até chegar ao final que eu vou terminar com um aumento. O bacana disso aqui é que vocês podem fazer a alça do tamanho que vocês quiserem. Vocês vão repetir essa mesma forma de aumento aqui, só vão mudar a quantidade de pontos na extensão toda dela, né? E vai dar a mesma coisa, tá, gente? Ó, pessoal, aqui no final, vou finalizar com os dois aumentos que faltam. Um aumento. Vou fazer mais um aumento e trocar de cor. Eu vou trocar pra rosa. Coloco o marcador. Agora, ao invés de a gente começar com dois aumentos, a gente vai começar com quatro, tá? Então, vamos lá. Um. Dois. Três. Quatro aumentos, tá? E seguimos com o ponto baixo dela ao outro lado. Ó, pessoal, aqui nessa outra ponta, a gente vai fazer sete aumentos, tá? Parece esquisito, mas se a gente olhar esse outro lado aqui, o marcador de ponto, ele tá vindo um pouco pra esse lado, né? Então, a gente fez quatro aumentos aqui no começo e vai terminar com três, não vai terminar com quatro igual, sabe? Pra poder ficar equilibrado e não aumentar tanto pra cá. Então, a gente vai fazer ao todo sete. A gente começou com quatro e vai terminar com três. Então, aqui nessa outra ponta, a gente faz sete aumentos, ó. Dois pontos em cada, ó. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. E seguimos com um ponto baixo até o final. E ao final da carreira, a gente termina com aqueles três aumentos. E troca pra cor azul, que vai ser a cor que a gente vai finalizar com mais algumas carreiras. Ó, aqui eu vou fazer os últimos três aumentos. Vai juntar com os que a gente fez aqui. Ó, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Que é o sete que a gente fez lá na outra parte. Então, vai um aumento. Um aumento. Dois. E vou trocar de cor aqui nesse próximo. Um ponto, um aumento. Tá vindo o fio azul aqui, que eu já deixei perto. E vou trocar de cor. Aqui, eu... Cortou minha gravação, vamos de novo. Aqui, eu vou fazer só ponto baixo, sem nenhum aumento em nenhuma parte. Só fazer uma volta completinha. Tanto aqui, como do outro lado. Sem precisar fazer nenhum tipo de aumento. Certo? Vou puxar o fiozinho que eu tô conduzindo. Vou até o final e volto com vocês. Ó, pessoal. Cheguei aqui ao final. Vou fazer o último ponto aqui. E vou fechar com um baixíssimo, mas não pegando essa alça aqui. Eu vou pegar tudo, tá? Aí, eu vou cortar. Só que eu vou deixar um fio longo aqui. Pra nesse lado que eu for costurar na bolsa, eu já ter fio suficiente. Não precisar... Não precisar colocar. Tá? Então, eu vou deixar uma certa quantidade longuinha de fio aqui. Vou puxar. Vou cortar esse fio rosa aqui, ó, que ficou pra trás. E aqui, arremata com aquele pontinho invisível que eu fiz já na bolsa, lembra? Ó, deixa eu enxergar aqui. Ó, ao invés de ser nesse que é o seguinte... Nesse aqui. O fio tá longo, né? Aqui. E aqui. Ó, pra ficar tudo vezinho, tá? Vou deixar esse fio aqui pra costura e vamos fazer a aplicação da alça. Olha que bacana que fica. Bem bonitona, né? Então, a gente vai fazer a costura na bolsa agora. O ideal é vocês medirem a altura da bolsa de vocês, porque assim... Deixa eu pegar ela aqui. Ó, vocês podem colocar... Se ela... Dependendo do tamanho, vocês pisarem mais aqui. Vocês podem costurar ela mais pra baixo, entendeu? Então, prendam ela com alfinete, com marcador de ponto. E experimentem a altura da bolsa que vocês gostam mais. E aí, vocês vão nivelar em que altura a gente vai costurar essa bolsa. Essa alça na bolsa, certo? Gente, o que eu fiz aqui foi o seguinte. Foi ver o... O avesso, no caso, né? Pra ver que aqui seria a frente. E marquei as laterais, que é onde eu vou colocar as alças, tá? As laterais ficaram entre dois furos. Então, eu contei os pontos e centralizei, tá? Essa daqui eu já costurei. Vou mostrar pra vocês como é que foi que eu fiz. Eu costurei com fio azul, alinhavando, ó. Tão vendo esses pontinhos aqui, ó? Eu fui alinhavando toda essa parte aqui e toda essa parte de contorno azul aqui. Eu acho que ficou bom, mas eu só vou saber mesmo quando eu colocar peso na bolsa. Mas, se eu quiser reforçar mais a alça, eu pegaria a outra cor e faria esse mesmo caminho, ó. Por exemplo, aqui com rosa, aqui com verde, aqui com amarelo, pra não estragar o colorido, né? Mas eu passei com o azul. Então, eu vou mostrar pra vocês aqui do outro lado. Que eu já fiz a marcação. Peraí que eu perdi a minha agulha aqui. Ó. Fiz a marcação do meio dos dois furinhos aqui, tá? Então, eu tô pegando a minha alça lá. Eu fiz até... Eu fiz até o final do verde, mais ou menos. Então, eu vou traçar uma linha aqui. E até aqui é que vai ficar a minha alça. Certo? Então, a gente vê se tá centralizado. Esse marcador fica centralizado com o azul. E aí, eu vou prender aqui com o alfinete, mais ou menos, pra ter uma segurança. E o primeiro ponto que eu fiz foi esse aqui de baixo. Porque daí já segura, fica mais fácil de a gente alinhar. Lá no outro lado, eu coloquei um outro fio, porque não tinha fio sobrando, né? Esse aqui foi o que a gente começou. Então, é simples. Coloca na trama. Tô mais pra cima aqui. Puxa, vem lá de trás. Coloca no buraquinho do lado. E assim vai indo. Tá? O que que tem que cuidar aqui, ó? Por exemplo, aqui eu já fiz. Então, eu tenho que fazer aqui pro lado. Eu não tô pulando nenhum, tá? Às vezes, quando a gente vai colocar algum cabelo, um amigurumi, alguma coisa que não precisa ficar muito presa em todos os pontos, a gente pula alguns. Mas aqui, como eu quero uma boa estrutura pra essa bolsa, eu vou colocando em todos. Ó, tão vendo que tô aqui, ó? Um, dois, três. Certo? E aí, vocês façam todo o contorno e também nessa parte azul aqui. Tá? Porque daí, eu acho que fica mais firme. Sem mistério, gente. E aí, vocês façam todo o contorno.